e muito boa tarde pessoal como é que vocês estão tudo bem ó mais uma oportunidade de negócio essa aqui é a primeira caminhonete dessa cor que eu pego tá isso aqui é uma chevrolet s10 2018 modelo 19 versão ltz 2.8 4x4 turbo diesel tá disponível para venda aqui na loja tá janeirão não foi bom esvaziou o pátio única que não foi foi só a ranger e a rai luz acabou de chegar beleza pessoal fala turma tudo bem me chamo xande me perdi agora me chamo xande e no vídeo de hoje você vai conhecer a chevrolet s10 2.8 4x4 turbo diesel 2018 2019 com apenas 144 mil quilômetros tá ela tem manual e chave reserva e tá disponível aqui em campo grande mato grosso do sul você que tá procurando uma caminhonete dessa aqui com excelente custo-benefício motorzão 2.8 200 cavalos você achou beleza vou mostrar ela para vocês em detalhe lembrando você quer participar do nosso ação ou um iphone 15 pro max ou 5 minutos o link vai estar aqui na descrição por apenas 1 99 cruzado tem nem comprando uma rifinha é tudo bem tudo bem mas você uns 20 reais aí as suas chances aumenta né então se você conseguir comprar pelo menos uns 10 números vai me ajudar a te ajudar lembrando não você rifeiro tá é só uma ação que eu quero fazer em agradecimento aos inscritos aí fechou bora lá e aí pessoal ó isso aqui é uma chevrolet s10 2.018 modelo 19 versão ltz tá disponível para venda tá essa aqui é a versão já com rodas de 18 polegadas e essa aqui tá com quatro pneus novos vou fazer um 360 aqui para vocês ó quatro pneus novos na cor cinza vou mostrar todos os detalhes para vocês 360 aqui tem quatro pneus novos tá capa do retrovisor cromada o estrivo dela não sei se é compatível mas acho que caiu alguma coisa aqui ó tem que dar uma sujeira que um polimento pode resolver e para quem me acompanha sabe que eu falo a verdade tá falo a verdade então caminete boa que tá bonita e a cautelar quem faz é quem tá pedindo perfeito aqui ó turma 2018 modelo 19 tá ó e aqui ela só tá faltando uma higienização é apenas uma higienização porque o carro em si está top demais ó que você tem dimensão dela como os vidros são originais todos com a maniclatura cá olha aí ó a visão para quem vai aqui atrás porra eu troquei de celular velho e já mudou a imagem do celular imagem do vídeo não sei se vocês perceberam mas a imagem ficou sensacional santo antônio 4x4 turbo diesel lorinha marítima detalhe tem aqui ó e na lanterna precisa ser trocado a outro detalhe aqui ó esqueci de mencionar o cabeção precisa fazer um martelinho aqui ó continuando que eu mostrar para vocês lona marítima sem detalhes 2.8 4x4 turbo diesel aqui embaixo o step vai de baixo aqui ó tem um machucadinho aqui tá 4x4 pneus zero bala tem outro detalhe para fazer aqui tá e esse estrivo velho eu tirava ou talvez deixava porque ele parece que tá saindo a tinta ó não sei se vocês estão observando mas parece que tá saindo a tinta e aí 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 e obrigado por quem tá comentando tá me ajudando tá as pessoas comentam ó filma mais de longe firma o teto me ajuda demais tá pessoal me ajuda demais ó pedaleiras tá é o volante convê aqui ó revestimento revestimento em coro aqui a gente tem parte do comando da iluminação e aqui os regulagens elétricas ó tá vendo que eu que precisa da uma limpeza Zinho mas o carro é bom tá pessoal nada Que desabona o veículo Deixa eu pegar a chave dele aqui A chave É a que tem 3 botões Destravamento Travamento e partida remota Vamos ligar ela aqui 141 Falei 144 3, 2, 1 Chevrolet S10 em funcionamento Tá Tudo A visão para quem vai aqui no pilote Os comandos aqui do som A parte do bluetooth também Fica desse lado aqui Aqui a parte de colisão Aqui você tem o piloto automático E aqui on off Beleza Já ali a gente tem controle De assistente de faixa E controle de estabilidade Mídia central Ó O teto tá muito Muito limpinho mesmo Manopla de câmbio Esse aqui é o O que todo S10 tem Normalmente é o mal do S10 Já peguei bastante É que coloca aqui ó Fica fazendo Esse deslize assim Seletor de tração Apoio de braço Tá E essa aqui É a versão Topo de linha Da S10 Abaixo apenas da High Couch Vamos falar de preço Pessoal Pessoal O valor dessa S10 aqui É 168,990 Tá Se você tem interesse Numa máquina dessa daqui Me liga É Faz sua proposta O cliente aceita proposta Nessa daqui Inclusive Não pega troca E o veículo Tá aqui na loja Em Campo Grande Mato Grosso do Sul Lembrando Muito bem Muito bom Frisar que estamos Em Campo Grande Mato Grosso do Sul 168,990 Você pode levar Essa S10 Pra sua casa Comenta aí Pessoal Vocês preferem S10 Ou Hilux Eu vou fazer uma treta Agora Uma treta Meio que automotiva Vocês preferem S10 Ou Hilux Deixa nos comentários Que eu vou fazer Um vídeo Bem legal Sabe um vídeo Que me pediram Foi o vídeo Por que o pessoal Não paga FIP No meu carro Sempre vai ser 50 mil Abaixo Eu vou fazer Um vídeo Desse aí O que vocês acham Pessoal Atravou Voltamos Então 168,990 Você pode levar Essa S10 Pra sua casa Se inscreva no canal Ative as notificações E deixe o nome Da cidade que você mora Pra eu mandar um abraço Pra você Forte abraço Valeu Tchau Tchau